Eu olho para os montes, pergunto de onde vem Se tudo ao meu redor me traz desesperança Eu olho para os montes, me recordo da Tua palavra A paz que eu não entendo, minha mente vem guardar O meu socorro é o Senhor que fez o céu O meu socorro é o Senhor que fez o céu Eu olho para os montes, pergunto de onde vem Se tudo ao meu redor me traz desesperança Eu olho para os montes, me recordo da Tua palavra A paz que eu não entendo, minha mente vem guardar O meu socorro é o Senhor que fez o céu O meu socorro é o Senhor que fez o céu Que não permitirá que os meus pés vacilem Aquele que me guarda não dormirá A merce não estou das circunstâncias Eternamente ao meu lado está Que não permitirá que os meus pés vacilem Aquele que me guarda não dormirá A merce não estou das circunstâncias Eternamente ao meu lado está O meu socorro é o Senhor que fez o céu O meu socorro é o Senhor que fez o céu O meu socorro é o Senhor que fez o céu O meu socorro é o céu